Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch Eu tenho dois assuntos pra falar com vocês O primeiro deles é sobre o Reaper O Jeff Kaplan foi no fórum oficial falar um pouco sobre o herói E eu vou contar pra vocês o que ele disse E o outro assunto é sobre o competitivo do Overwatch Mais precisamente sobre a Overwatch League A gente vai falar sobre o jogador XQC Bom, vamos começar então aqui pela notícia da Overwatch League Galera, ontem ou anteontem, acho que faz dois dias que eu postei esse vídeo pra vocês Falando que alguns jogadores teriam recebido punições da Overwatch League Por ter feito algum tipo de comportamento que é contra as regras da competição E contra as regras também do Overwatch E um desses jogadores muito famoso, chamado XQC Que joga pela Dallas Fuel Acabou recebendo uma punição de 4 jogos Suspenso de 4 jogos E também recebeu uma multa de 4 mil dólares Essa não foi a primeira vez que o XQC teve um tipo de punição Ele já foi banido outras vezes E ontem galera, chegou a notícia pra gente Que a Dallas resolveu rescindir o contrato com o XQC Ou seja, ele não joga mais pela equipe Pelo que diz o post, eles fizeram um comum acordo Então ambas as partes queriam isso Ele queria sair e a empresa queria que ele saísse A empresa comentou o seguinte O nosso foco é classificar uma lista de jogadores que estão disponíveis Para ajudar o Dallas a ter sucesso agora e no futuro Liberar o Félix hoje nos permite fazer inscrições adicionais Durante a janela de transferência da liga E permite que Félix venha a buscar outras oportunidades Nessa temporada em andamento A gente não sabe se o XQC vai ficar sem time Ou se ele vai entrar em outro time Se tiver alguma informação A gente traz aqui pra vocês Mas fiquem sabendo Ele não joga mais pela Dallas Bom, vamos falar agora então um pouco sobre o Reaper Sobre o que o Jeff Kaplan falou sobre ele no fórum oficial Um jogador fez um post perguntando pra Blizzard O porquê que eles nunca criaram um curta de animação pro Reaper Porquê que eles nunca criaram uma comic só pra ele O jogador até comenta que eles fizeram uma comic O mascarado do Doomfist E tinha o Reaper também nessa história Mas ele tava meio como secundário O Doomfist era o principal Então a gente não sabe muito sobre a história dele Jeff Kaplan então respondeu o jogador dizendo o seguinte Reaper é absolutamente central para a história do jogo Estamos entusiasmados em revelar mais sobre sua visão de mundo E quem ele é como pessoa Desculpe que essas coisas demorem pra se desenvolver Estamos nos movendo o mais rápido possível Bom, uma coisa que a gente sabe É que quando a Blizzard Quando os desenvolvedores Vão no fórum oficial responder um post De alguém É porque isso tem bastante relevância Como por exemplo Muitos jogadores vão no fórum E ficam comentando Ah, quando que vai chegar uma skin pro Winston? Ah, quando vai ter skin nova pra Tracer? Quando a Blizzard tem algo em desenvolvimento O Jeff Kaplan ou o Goodman Vai lá e responde Skins novas para o Winston estão chegando Por exemplo Até a gente teve a revelação Que vai ter uma nova skin do Winston Agora na primavera Então provavelmente a gente vai ter a skin do Winston Ou no aniversário do Overwatch Ou na Insurreição Então se o Jeff Kaplan foi e respondeu Dizendo que eles estão trabalhando Pra trazer alguma coisa para o Reaper Uma história Contar melhor a história dele Aprofundar mais na história do Reaper Então isso quer dizer que Esse ano a gente pode esperar Alguma coisa mais detalhada dele Talvez um curta de animação Porque os curtas que o Reaper apareceu Nunca foi dele, né? Sempre foi uma história De outra pessoa E que ele estava no meio Mas nunca uma história contando Quem ele realmente é A visão dele de mundo, né? Então a gente pode estar recebendo em breve Um curta de animação do Reaper Ou também uma comic Particularmente eu queria que Os curtas de animação do Overwatch Tivessem com mais frequência Os dois últimos, né? Da May, do Ecoponto Foi sensacional E do High Heart Também foi muito legal A cada curta que eles lançam É um melhor que o outro É difícil de tu escolher Qual curta é melhor Então a gente fica aguardando Que revelações sobre o Reaper Estão chegando em breve Bom, se você for novo aqui na central Não esqueça de se inscrever E a gente se vê No próximo vídeo Tô indo nessa então Fui!